Crianças, olá família, bom dia, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam todos bem. A nossa vivência de hoje é musicalização. E para começar o nosso dia hoje, vamos cantar um Bom Dia Bem Além? Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão, agora um abraço de coração. Bom dia, crianças, bom dia, família. Agora vamos cantar a música da Dona Aranha. Vamos lá? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, tibum, já passou a chuva e o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe no que está contente. A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, tibum, já passou a chuva e o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente, desce, 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 nunca está contente. Agora a professora Giane vai cantar a música A Linda Rosa Juvenil. Vamos lá? A minha rosa Juvenil, 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 Juvenil. Viviam a mente no seu lar, no seu lar, no seu lar. Viviam a mente no seu lar, no seu lar. E um dia vem a puxar, muito mar, muito mar E um dia vem a puxar, muito mar Adoreceu a rosa sim, bem assim, bem assim Adoreceu a rosa sim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia vem o belo rei, um belo rei, um dia vem o belo rei, um belo rei Que despertou a voz assim, bem assim, bem assim Que despertou a voz assim, bem assim Um dia vem o belo rei, um belo rei, um belo rei, um belo rei Aê! Gostaram, crianças, da música? Ai, que legal! Espero que vocês tenham gostado da nossa vivência de hoje Cantando essas músicas bem legais, bem divertidas, tá bom? Vocês continuem se cuidando em casa, tá? Fiquem em casa, só saem se precisar E se sair, tem que usar a máscara, tá bom? Quando voltar, fazer a higienização das mãos Sempre lavando entre os dedos com água, sabão, tá bom? Usando álcool em gel, tá bom? Se prevenir por causa do vírus, pra nós não ficarmos doentes Você se cuida em casa e a professora Jânia se cuida aqui em casa, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!